Fala galera viajante, aqui é Marquinho pelo Mundo e hoje eu vou mostrar para vocês o Parque de Ibirapuera com essa maravilha aqui de monumento às bandeiras ao fundo e para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o sininho que toda vez que eu colocar um vídeo novo sobre viagens ele já aparece para você tá bom? E a gente começa nosso vídeo logo após a vinheta E chegamos aqui no Parque de Ibirapuera, ciclofaixa, muito legal e aqui a gente chega na nossa primeira parada que é a Praça do Porquinho, o jardim está lindo E agora nós vamos ver o monumento que são os meninos correndo atrás do porquinho E o parque tem várias quadras, pena que agora a gente está na pandemia, estão fechadas, mas tem esse gradil aqui Então não escapa a bola, é muito gostoso, está sempre com gente jogando, é muito legal E agora a gente está na Praça do Leão Ó, o Leão sozinho, isso é um vídeo que a gente não consegue fazer de fim de semana, tá pessoal? A gente está vindo aqui numa sexta-feira à tarde, o parque está bem vazio Então, quem quiser aproveitar melhor o Ibirapuera, segunda a sexta no período da tarde Vai conseguir esse visual aí, o Leão de Boa Chegando na Marquise do Ibirapuera A gente vai ter o Man E incluindo, que a gente vai já, uma exposição que está aqui à mostra e eu vou mostrar para vocês E esse acervo do Man, a gente tem um Jardim das Esculturas, que é uma exposição gratuita Que você pode viver E aqui do lado da Oca A gente já tem o Obelisco E olha Bonito, hein? Você atravessou a avenida, inclusive, acho que tem um tour que você faz Não sei nem quanto custa Mas eu vou colocar lá na descrição para vocês que quiserem conhecer Muito legal E aqui é o Auditório do Ibirapuera Mais uma obra É muito legal mesmo E o sol torrando, né? O sol desrespeitando aqui Olha Faltou o óculos escuro, hein? E ainda tem mais Fala, galera E agora a coisa ficou séria Estamos aqui, olha No Pé no parque Na minha opinião, o melhor açaí de São Paulo E eu vou mostrar para vocês Ele fica a três minutos do parque do Ibirapuera Vambora Chegou o açaí E eu sempre peço o grande, né? Aquele que não tem erro Metade açaí Metade polpa de manga Tem outras polpas, mas, ó Vou ser bem sincero Você pedir aqui, não tem erro É tudo comida muito suculenta E aí, quando você sai do parque do Ibirapuera Você fala Vou pra casa? Não Vou tomar o açaizinho Pé no parque, ó É muito bom Vou pegar aqui a manga Provar a manga Bom demais E aqui chegamos no lago do Ibirapuera Um dos lugares mais lindos do parque Aqui atrás de mim dá para ver toda a aparelhagem da fonte Agora está desligada E eu vou fazer mais uma tomada aqui Que olha Que sorte que teve um dia de sol E aqui o monumento às bandeiras Essa obra em homenagem aos bandeirantes Foi inaugurada em 1953 E na minha opinião É a obra mais linda da cidade de São Paulo Vou dar até um zoom ao fundo Olha Que capricho E para quem vem no parque do Ibirapuera O lado oposto do lago Você vê Essas belezuras aqui Vários cisnes Vários patos Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho mais Olha que gostoso Vamos ver se a gente consegue ouvir o barulhinho deles Olha Olha quantos E é com essa imagem linda Que eu Me despeço aqui de vocês E quem gostou deixa seu like E não deixe de visitar o parque do Ibirapuera Quando estiver em São Paulo Valeu galera E é com essa imagem linda Vamos ver Olha Pagלא E é com essa imagem Vamos ver É com essa imagem